Música Olá para vocês que acompanham o Estadão Alagoas, meu nome é Júlia Maria e hoje vou conversar com o professor Tiago Rocha que vai dar algumas dicas para os candidatos que vão realizar o Enem que inicia neste final de semana, no dia 5. Tiago, quais são as dicas que você dá para os candidatos que vão realizar a prova? Ok Júlia, muito boa colocação e a você que acompanha o Estadão Alagoas, muito prazer, meu nome é Tiago Rocha. Faço parte dos supercursos e venho aqui para poder compartilhar com você essas dicas de como se dá bem na prova do Enem. E eu vou começar falando 7 coisas que você não deve fazer no dia da prova. A primeira delas é, não saia de casa em cima da hora. É importante que você tenha noção que o meme do show dos atrasados só é legal para virar meme, não é a sua praia. Então se programe, saia com antecedência e evite que aconteçam imprevistos que te atrapalhem na hora de chegar, na hora da prova. 2. Não esqueça o documento oficial com foto, RG, carteira de trabalho, carteira de motorista. Importante, é o documento oficial original, nada de cópia, beleza? 3. Não deixe o celular ligado. Inclusive, se atente aos celulares que porventura tem uma configuração de deixar o alarme ativado. Isso pode acontecer durante a prova e você pode ser desclassificado. 4. Não saia da sala de aula antes de ter passado duas horas de prova. E 5. Não leve uma caneta, que não seja preta e de material transparente. 6. Não leve nenhum tipo de papel, certo? E 7. Não vá fazer a prova de estômago vazio. Porém, cuidado com a alimentação caso ela seja pesada, porque isso pode te atrapalhar também durante a prova. Aproveitando também, eu quero dar algumas dicas durante a prova. Como é que você pode lidar com situações que possam acontecer ali na hora da prova. Primeiro, nervosismo. É totalmente comum, natural, que você sinta ansiedade. Caso o nervosismo venha a aumentar durante a prova, você pode parar um pouco, respirar fundo, para depois voltar à prova. Como é que você pode fazer isso? Inspirando lentamente pelo nariz e soltando o ar pela boca. Outra coisa muito importante. Comece pelas questões fáceis. Não é exigido na prova que você siga uma ordem de resolução de questão. Então, comece pelaquela questão que você considera ser mais fácil. Afinal de contas, isso vai contar muito para o TRI. E a quantidade de questões fáceis que você venha a acertar é de extrema importância. Outra coisa que você tem que ter noção durante a prova é que é importante fazer pausas. O nosso cérebro é programado para manter um nível de concentração muito alto durante ali os 50 minutos. Depois disso, a concentração baixa um pouco. Então, você pode se alongar, procura se alongar. Procura, de repente, levantar, ir ao banheiro, parar um pouco para a alimentação, beber água. Então, tudo isso é importante na hora da resolução da prova. E outra coisa é, seja estratégico. Não é obrigado, ou melhor dizendo, não é direcionado a você que você deixe questões em branco. O que é que você vai ganhar com isso? Então, vale muito a pena que você chute, mas chute de maneira consciente. Fazendo ali uma análise das questões que você descarta totalmente. E, de repente, ali na dúvida entre uma questão ou outra, você chuta. Só não deixa a questão em branco. Beleza? Espero que você tenha gostado. Aproveite bastante e revise até o momento que você se sentir confortável. Tranquilo? Muito obrigado. E o segredo é ser super.